Fala pessoal, mais uma vez aqui com vocês, o amigo de vocês, Jair Uso Araújo, diretamente aqui ó, da UTI Automóvel E hoje a gente vai falar aqui de um danadinho, um vilão, olha só pra esse símbolo aqui ó, tá? Beleza? Mas antes de falar desse danado, eu vou falar pra vocês o seguinte Você que ainda não segue o nosso canal, vai lá, clica lá em inscrever-se, ativa o sininho Pra que todos os nossos vídeos aqui que a gente vem a postar, você receba o comunicado pra não perder a informação Deixa aquele like e deixa seu comentário logo abaixo e você vai tá lá recebendo informações que eu tenho certeza que é de grande utilidade pra você Deixa um comentário e vamos pro vídeo Olha só, estamos com ele aqui, o Peugeot, esse é o Peugeot 207, tá aqui sendo feito um serviço É um carro que tá, chegou aqui na oficina com umas situações um pouco complicadas Motor tá bastante sujo, tá? Esse carro chegou aqui com a reclamação do dono Alternador sem gerar, partida arrastando, tá? Suspensão, bucha de balança, sistema de freio Bateria fora do padrão pra ela Tá aí a gente tá dando uma caprichada aqui no bichinho O que só eu quero falar pra vocês hoje, de dar uma dica, tanto pro Peugeot como pra qualquer outro carro que você venha a ter Pra você ter bastante cuidado com vazamento de óleo, bastante cuidado com algum barulho que você escute Partida principalmente, se você escutar a partida fazer um barulho fora do padrão, do normal Procura seu mecânico, se for aqui em Aracaju, vem aqui na UTI Automóvel que a gente resolve O prejuízo desse carro tá muito grande Porque o dono deixou chegar a uma situação bem extrema, tá? Vou mostrar aqui pra vocês Olha só Deixa eu trazer aqui rapidinho pra vocês poderem pegar essa visão Tá? Já estamos aqui com a partida Totalmente desmontada, tá vendo? Olha as condições desse induzido Tá? Se vocês pegarem aqui comigo a tampa Olha a tampa do fundo da partida A quantidade de água e óleo que tá misturando, tá? Ele perdeu já o porta-escova, já é uma peça que vai ser trocada Ou seja, vamos dar umas manutenções Uma manutençãozinha aqui nas peças, tá? Olha a quantidade de lama que tá isso aqui Vamos dar manutenção E aqui, a gente vem aqui pra o alternador, tá? Aqui é o nosso regulador de voltagem do carro Tá totalmente impregnado de óleo e direção hidráulica Tá vendo? As escovas aqui já nem existem mais Tá? Vai ter que trocar essa peça Essa peça aqui, ela gira hoje em torno de uns 190, 200 reais, tá? Olha só como é que tá essa tampa aqui Ou seja, só a morosidade Em procurar uma oficina Em ver o motivo, o real motivo do carro Causa um prejuízo enorme Nós estamos aqui com partida Estamos aqui com o alternador Sem contar todas as outras coisas Que vai precisar ser feita no carro Ficando aí a dica pra vocês Que Quanto mais rápido você procurar uma oficina O seu custo De Gasto vai ser menor Porque a manutenção preventiva Ela é melhor do que a manutenção corretiva Então fica a dica aí Continua seguindo o nosso canal E a UTI Automóvel tá aqui a todo vapor E você de qualquer canto do Brasil Deixa seu comentário Faz sua pergunta Que a gente tá atendendo aí Pessoas de todos os estados brasileiros Beleza? Manda pra cá Vem pra cá Segue nosso canal E vamos pra cima E breve mais vídeos aí Com mais dicas Valeu! Tchau! 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 Tchau!